É pra apaixonar, enfrentar, porque Guilherme Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem um tempo que seu beijo manda beijo, show, show A cama é três minutinhos, vira de lado, caindo de som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, acha, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, vai começar de novo Ela falou, acha, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Não teve grito, nem enrolo, nem nada Apertei um pouco, cê entregou ligeiro Descei o dia, a hora e se não bastasse até o nome do companheiro Cê plantou e se vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente, som Faz uma mágica aí pra gente, som